E aí povo, me preparando aqui pra mais um dia de passarela, tocar, a logística do meu trabalho é pesado, eu moro em Arujá, ontem dormi aqui na casa da Sandra, em São Paulo como sempre, geralmente emendo dois dias, né, pra poder trabalhar os dois, sem gastar o transporte. De Arujá pra cá e daqui pra Arujá, que não é muito barato. E vamos que vamos. Já treinei, treino de ombro, frontal e deltoide e agora uns 45 minutinhos de esteira como todos os dias. Vamos que vamos. Bom dia.